Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. A polar aqui da The Force Battle. Eu curto jogar com esses caras. Eu sou etário. Por isso que eu estou jogando solo. Não está no teu teste, não está no teste do Johnzinho, mas não está contendo esse cara. Ih, mano, o time é bom. Falhei, falhei. Eu gosto de jogar com aleatório por isso. Esse cara é bom. Vai quebrar todo mundo aqui. Tá bom, fechou com a Z8 já? Mano, aquilo lá foi mesmo, gente. A Z8 nunca na vida vai fazer parceria comigo, galera. Esqueçam a Z8 Games e Pãozinho. Nunca vai acontecer isso, cara. A Z8 gosta de youtuber. Que babovo deles. Que não xinga. Que finge ser o que não é nos videozinhos. Nas livezinhos. Que faz... Olha o cotinho aqui, tropinha. Deixa o like. Puxa pra Z8. Vamos entrar no despertazinho. Vamos lá, vamos lá, tropinha. Opa, vou criar uma salinha aqui pra nós, mareola. De sorteiozinho aqui de arma de certidinha, hein. Ó, ó. Tá com cromado, tropinha. Quem é que tá cromadito aí, ó, rapidão, 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 rapidão. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. É esses caras, mané. Eu não sou esses caras, velho. Eu não vou fazer isso. Ah, o cara tá dentro da base, cara. Não é possível, velho. É, então a mãe tem que te bater de cinta, mané. Pô, tu tem que apanhar de espada de São Jorge, cara. Pra tu tá aí ainda. Ai, meu Deus do céu. Tem que ter lá igual o Rafael Martinez, com o gozo, e o boneco do croissant. Nossa, velho. O lá é ridículo. É moral, viado. Não sei como é que o Martinez tem coragem de usar aqui o lá, velho. É muito feio, cara. É muito feio o boneco, a camisa do croissant. É muito feio. Eu não sei como é que ele tem coragem, velho. De usar aqui. Cara, o pior que ele usa aqui o lá é até pra sair, viado. Tá ligado? O cara vai sair com a esposa dele, cara. E tá usando o boné do crossfire, viado. É muita coragem. Estão indo com a BD nos mundiais? Porra, filho. Eu boto o Viana pra fazer dieta, hein. Eu boto o Viana pra correr na esteira, filho. Pá, se não correr na esteira, não dá mira, mané. Se não fazer... Porque, ó, dietinha aqui, mano. Vai comer saladinha hoje, zero carbo, só franguinhos. Senão a mira não vem. Porque lá tem contrato, né, pra você viajar. Então eu ia falar, ó. Seguinte. Só viajo, se o Viana comeu o que eu pedi, mano. É isso. Aí fudeu, filho. Aí vocês vão ver ele fininho, dando só na cara. Concentração do menino vai estar ninho. Aí o que eu faço? Faltando cinco minutinhos pro jogo. Cinco graminha de sal ali, ó. Embaixo da língua. Porra, mano. Vocês iam ver outro jogador, mano. Não queria. Vamos fazer uma brasileiragem? Assino OnlyFans, mano. Se você fosse aceito como parceiro, tu ia gostar? Pô, viado. Eu ia estar, tipo, inconformado. Tipo, como eles me aceitaram, tá ligado? Porque meu histórico, a casa e oito, não é muito bom, né. Banda laranja, é um papo errado, ó. Muito feio que eu não viu, tá. Olha, é possível. Só conta que tá sem mente, ó. Tá lendo só o chat do YouTube? Claro que não, mano. Você não escreveu nada aí no Twitch? A dieta do sucesso, a dieta dos campeões. Parece o piozinho do Free Fire Alga. Cara, o cara não tava no ar comigo, cara. Qual que é a brisa desses caras, mano? Ainda falei errado, mano. Responde nunca no WhatsApp? É porque o WhatsApp tá aqui na minha tela, Matheus. Aqui, ó. Vou te atender aqui no WhatsApp, aqui, ó. Fala aí, Matheus. Tô ouvindo teu áudio. É que eu não tô no meio da partida, não, Matheus. Fou o Itway gravando conteúdo. Caralho, eu joguei smoke, mano. Gravando conteúdo na conexão Z8. Oi, velho. É, você é trem mal, hein? Já pensou? Já fala. Salve, tropinha. Hoje começando mais um Conexão de Janeiro pra vocês. E a arma da vez é a K47 Touro Sagaz. Olha só. A cada tiro ela faz mu. Igual o nome do jogador. Caralho, ia ficar muito pica, viado. Aí ele ia lá. Apresento pra vocês a Copa e Pizza de Natal. Caraca. Na moral, viado. Vou mudar meu jeito pra ser parceiro da Z8. Vou pegar a conexão com vocês. Vai ficar trem bala. Não. Olha a bomba. Segura-se, Flash. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Vamos olhar aqui. Olha o esgoto aqui. O cara já está olhando. Muito cego, amigo. Acho que bangou da ponte, essa porra. Morreu. Esse cara está meio, cara. Esse cara também. O cara está com quem? Peguei ponte, 4 ponte. Ai, meio, cara. 70, meio, cara. Ponte, ponte, ponte agora. Flash. Apartar. Foi em meio disso. Minha patria é braba. Eu achei até que o VP é a melhor sniper. Velocidade, vara. Porra, ruim. Fica bom com ela. Por isso que ela é a melhor, mano. Eu estou roubando esse pixel aí. Porra, ainda, mas ele nem vai vir aqui. Ai, tinha algum pixel aqui que parava essa caixa aqui. Acho que tiraram, porque esse mapa é OT. Velocidade, eu gastei tudo. Não tem dúvida se pegou ela abaixo. Pega a Sheetec. Desativamos a ponte. O Sheetec já perdeu. Obrigada. É rápido, é rápido. Pega a ponte. Sheetec só tirou 99 no pé. Sim, mano. Não, no pé é 87. Na perna é 99. Cuidado com o Flash. Tem que ter bandidinha reta. Botei o triple aí. Que coiador, Matheus. O porta-a que você morreu, mano. O que você está arrumando, cara? Amei aqui, hein. Ele voltou para a smoke, cara. Está meio, cara. Se derrota. Deixa eu ir lá, cara. Só fica em fumaça, assim, horrível. Segura-se o Flash. E aí, o cara é muito louco. É o que você vê que isso aqui é o do Fallen. Eu dei um doido de novo, velho. Ah, meu jogo travou, meu Deus do céu. Ainda bem que o cara é ruim. Ah, manda esse time virar, cara. C4, cara. Porta-a que ainda tem, cara. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.